Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube te avisar de vídeo novo Obrigado a todos e vamos para a notícia Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes Urgente, agora há pouco uma morte é confirmada Acaba de chegar uma notícia sobre o padre Robson Nesse vídeo iremos trazer duas notícias Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa Urgente, uma notícia acaba de ser confirmada A atriz Bergen Williams faleceu aos 62 anos de idade Após passar vários anos em batalha contra uma doença rara Famosa na TV por sua presença no clássico de horror O Mestre das Ilusões de 1995 e na série General Hospital Ela sofria de uma doença hereditária decorrente do acúmulo de cobre no fígado, no cérebro e nos olhos O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da atriz Bergen Williams Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos Agora vamos para a segunda e última notícia Urgente, acaba de chegar notícia Suspeito de desviar 100 milhões O padre Robson, de acordo com algumas informações É alvo de um pedido de prisão da PF ao STJ O religioso é suspeito de ter utilizado dinheiro de fiéis Para comprar fazendas, casa de praia e até um jatinho particular Segundo o Ministério Público de Goiás A defesa do padre disse que os fatos usados para fazer o pedido são antigos E que não existe justificativa para a prisão Além disso foi feita uma representação contra a solicitação da Polícia Federal E você, o que acha desse caso envolvendo o padre Robson? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho E não se esqueça de compartilhar o vídeo Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal Obrigado a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes 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 Obrigado.